Fala pessoal do Podcast Mão, hoje é quarta-feira, o treino do Corinthians foi fechado no CT Joaquim Grava, mas antes do treino o atacante argentino Mauro Bocelli conversou com a imprensa, foi uma entrevista muito bacana. O Bocelli é um cara diferente, esclarecido, sabe se expressar, não foge de nenhuma pergunta, o que é importante. Ele vive uma situação um pouco confusa, foi contratado para ser o goleador da equipe, foi a grande contratação do Corinthians no início do ano, acabou perdendo espaço no Campeonato Paulista para o Gustavo e depois para o Wagner Love, que hoje é o centroavante titular do Corinthians. O Bocelli deve entrar em campo contra o Atlético Paranaense amanhã em Itaquera, mas junto do Wagner Love e só por causa da ausência do Pedrinho, que está na seleção brasileira Sub-23. Eu separei aqui duas respostas interessantes do Mauro Bocelli. Ele fala em espanhol, mas dá para entender, eu vou dar uma traduzida depois para quem não entender perfeitamente as respostas do Bocelli, mas com um pouquinho de esforço dá para entender o que ele fala. A primeira é se ele fica no Corinthians no ano que vem, lembrando que ele tem contrato de dois anos até o final de 2020. Sim, é parte da pergunta, é parte da resposta que eu vou dar, ainda faltam muitas fechas para que termine o campeonato, e eu, quando falo de uma avaliação geral, não é somente a avaliação futbolística, porque no futebol se joga, se joga um pouco mais, se joga um pouco menos, se trata de pelear com o espaço. A qualquer equipe que eu vá, que qualquer futebol vá, salvo que sejam Messi ou Cristiano Ronaldo, não vai ser titular e discutido, tem que ganarte o seu lugar. Então, eu digo que a avaliação é general um pouco também porque inclui o que é a vida personal, não? Não o falo, ninguém o sabe, mas a minha família está costando muito adaptarse. Então, isso também influi. Então, é um pouco de tudo e não somente pensar em o que é o futebol, porque a vida não se centra ou se base somente no futebol, mas também que tem 24 horas e não está com a família, a família às vezes não está bem, nós estamos muito tempo fora de casa e isso talvez eu não estava tão acostumbrado, mas há um monte de coisas que você tem que avaliar, mas como te digo, isso já é a fim de ano. Hoje por hoje, amanhã, temos um jogo importantíssimo, ojalá que o técnico me dê a chance de jogar e se não, tratar de entrar nesse meu tempo e poder aportar o que corresponde e pensar em que há muitos partidos por delante e eu quero fazer o melhor que se puder para poder ajudar ao equipe a conseguir os objetivos. Quando termine o ano, se temos a chance de poder estar aqui outra vez juntos, aí me perguntarás se eu te diré o que penso, mesmo te dirá a diretiva, porque talvez, de a mesma forma que eu possa dizer que eu quero ficar, eles têm outras prioridades, por isso te digo que é uma coisa que hoje não tem sentido falar, porque me parece que não se poderia sacar nada de conclusão, não? Ele falou que vai decidir se fica ano que vem só no final do ano e trouxe uma informação interessante, que pelo menos eu não sabia, que a família do Mauro Bocelli, ele tem duas filhas e uma esposa que estão vivendo aqui no Brasil, estão com dificuldade de adaptação à cidade de São Paulo e que isso também será considerado quando ele decidir se fica ou não atuando pelo Corinthians aqui no futebol brasileiro. Mas o Bocelli também respondeu uma outra pergunta interessante, aliás, a resposta foi interessante, né? Sobre por que ele ainda não é titular do time do Corinthians. Eu tenho uma forma de pensar e prefiro guardá-la para mim, não? O que eu digo, talvez essa resposta te a pode contestar o treinador. Eu acho que sou, e o venho demonstrando desde o primeiro dia, uma pessoa que trata de trabalhar, que trata de treinar bem, mostrar o que eu posso fazer dentro do campo e não queixar-me se não me toca jogar ou fazer manifestações que podem chegar a ser contraproducentes para o equipo. Eu falo sempre de uma avaliação ao final de temporada e hoje por hoje, um vai formando uma ideia do que vai acontecendo dentro do equipo ou pelo menos o que me passa a mim no personal. E, como te digo, isso me o guardo para mim, mas sei que no momento em que me tocado entrar ou me tocado jogar de início, eu pude fazer as coisas bem e, bom, o que decide se me dá a continuidade ou não é o treinador. Por isso te digo que quem te pode responder essa pergunta é Carile. Eu tenho, como te disse, uma forma de pensar e prefiro guardá-la para mim e tratar de, em base a o que penso, poder melhorar e tratar de fazer as coisas que talvez precisa o treinador para que me dê essa continuidade, que tanto precisa um jogador para poder ter rendimento muito alto, né? Pois é, o Bocelli, ele deixou claro, não quis arrumar uma confusão com o técnico, mas ele falou algo interessante. Falou que ele tem uma ideia de por que ele não é titular, tem um pensamento, mas ele quer guardar esse pensamento com ele, porque se ele externasse, se ele falasse na coletiva, seria contraproducente. Ou seja, o Bocelli, ele tem uma ideia de por que ele não joga, mas ele não quer jogar tradicional bosta no ventilador, né? Então segurou para ele o que ele pensa e pediu que se fizesse essa pergunta ao técnico Fábio Carilli. Essa é a entrevista de hoje do Mauro Bocelli. O Corinthians enfrenta amanhã o Atlético Paranaense. A gente já passou o time, mas passando para o pessoal aqui do podcast Timão, nesse giro Timão, o Corinthians deve jogar com o Cássio, Fagner, Gil, Manuel e o Danilo Avelar, com o Ralf ao lado do Ramiro, do Vital, com o Love pela direita, Clayson pela esquerda e o argentino Mauro Bocelli no comando de ataque. Esse é o giro Timão nesta quarta-feira, as notícias do Corinthians resumidas para você aqui no canal Podcast Timão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho